Música Memórias de um sobrevivente de guerra foi o tema da palestra de Alexander Henrique Lax no auditório do Centro Cultural Casa da Feb, no Rio de Janeiro. Ao final da palestra, o veterano tenente d'Álvaro José de Oliveira entregou ao palestrante a medalha Marechal Mascarenhas de Moraes, por proposta do presidente da Casa da Feb, general de divisão, Márcio Rosendo de Mello. Trata-se da mais elevada condecoração brasileira dos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, representantes da Federação Israelita do Rio foram prestigiar a palestra, que integra o ciclo de encontros que já está em seu terceiro ano de realização. O Lar das Crianças recebeu durante a Semana de Sukkot a visita do rabino Eliyahu Kaprov, que levou as espécies utilizadas na festa para as crianças fazerem as bênçãos e assim participar também das comemorações. A Hebraica Rio, após sediar mais uma edição do Festival de Danças Haili, coloca à venda o DVD com as exibições de danças. Para quem se interessar, basta ligar para 2557-4455. O DVD sai por R$ 25,00. A Bnei Brit realizou as Jornadas dos Direitos Humanos e Holocausto 2013, na UERJ, para professores da Rede Municipal de Educação do Rio, ensinando sobre esse período da história. O Helel Rio promoveu a primeira atividade com um grupo de jovens que vai para Israel pelo Taglit. O projeto é voltado para jovens de 18 a 26 anos, e antes da viagem à Terra Santa, eles passam por um período de integração. O Helel Rio, Legenda Adriana Zanotto